Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar agora a nossa correção de história. Na última aula, eu passei um desenho, eu fiz uma explicação. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Agora, vamos lá! Número 1 está pedindo assim, circule os elementos que fazem parte das manhãs das crianças da aldeia Nabicauara. Então, vocês vão circular somente o que faz parte da manhã deles, que é o pássaro, o inseto e aonde coloca comida. Se você tiver circulado esses, parabéns que você acertou! Número 2, subindo o texto, a parte que conta o que as crianças da aldeia Nabicauara fazem após se levantar. O da professora já está marcado, então vamos ver. Elas comem e vão brincar. As crianças brincam, riem, cantam, dançam e ouvem as histórias do passado. Então, você vai marcar isso aí, tá bom? E a número 3 é, observe o céu de onde você mora durante a manhã e durante a noite e depois desenhe o que você viu. Eu tinha orientado vocês a desenhar assim que vocês acordassem e antes de vocês dormirem. O que eu queria nesse desenho era que vocês colocassem o sol de dia, né? E a noite, colocassem a lua, que já está escuro, para a gente ver essa diferença, que é uma das diferenças que tem. Essa foi a nossa correção de história. Eu tenho certeza que todos devem ter acertado. Sempre façam a correção junto com a professora para ver se você acertou. E até a próxima aula, tá bom? Oi, crianças! Tudo bem? Agora nós vamos iniciar a nossa correção de geografia, tá? No módulo 2. Não se esqueçam, aqui é a professora Jéssica. Aqui no número 2 está escrito assim. Ligue cada tipo de moradia a seguir com a imagem correspondente. Eu já havia lido para vocês, então vocês iriam fazer ligar, né? Olha só. Sobrado, aonde tem um sobrado de dois andares. É casa, aonde está a casa. E o apartamento, que é um prédio no apartamento, nesse maior, né? Nesse amarelo, tá bom? A página 205, né? Era para vocês fazerem uma pesquisa no bairro de vocês. Vocês lembram que é o letra A. Complete o gráfico, abaixo, pintando um quadradinho para cada tipo de moradia observada. Então, é para vocês estarem fazendo uma pesquisa aí no bairro, na rua de vocês. E colocarem aqui, pintando a quantidade de casa, ou de sobrado, ou de apartamento, ou de outro tipo de moradia. Você colocar e pintar a quantidade, tá bom? Então, como era uma atividade para vocês fazerem com o responsável aí na casa de vocês, aquilo da professora não tem a resposta. Entenderam? Porque é a resposta pessoal. E letra B era, escreva qual tipo de moradia que existe em maior quantidade nas proximidades de onde você mora. Então, aí era para você ter colocado se é prédio, apartamento, se é casa. Entenderam? Eu espero que vocês tenham compreendido. Essa foi a nossa correção de geografia. Até a próxima!